De acordo com o que determina a Lei Antitrust, Lei nº 12.529, 2011, julgue-a, assertiva abaixo no que tange a execução judicial das decisões do Cade. A decisão do juiz que decreta a intervenção judicial da empresa para fins de execução específica prescinde de fundamentação para sua validade e adequação legal, apenas se exigindo que o juiz indique, clara e precisamente, as providências a serem adotadas pelo interventor nomeado. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Artigo 102. Parágrafo único. A decisão que determinar a intervenção deverá ser fundamentada e indicará, clara e precisamente, as providências a serem tomadas pelo interventor nomeado.